e depois eu postar no Twitter lá e fui eu tô dizendo beleza foi o cachorro bívado é nóis mano caraca a gente e fechou 100 inscritos nessa fila por imagina imagina que coisa mais linda eu tô muito feliz pô porque tipo uma vez que você passa dos 5 mil a próxima meta é 10 mil tá ligado tipo quando você tá com 100 beleza daí a meta é 200, 300, 500 daí do 500 é mil aí você chega no mil é 2 mil, 3 mil aí 4 mil, 5 mil só que você não vai comemorar 6 mil tipo como você comemorou 5 tá ligado então depois dos 5 a meta é 10 pô demorou muito velho se não pegar topinho eu tiro inscrito beleza não é mutante de mana estamos salvos bora bora focar eu acho que eu vou jogar sem fazer questão de ganhar mas a partir do momento que eu ganhar vou começar a jogar pra cima pituzera valeu pelo crime pituzera é nóis mano seja bem vindo obrigadão pelo apoio ó toma toma gold toma gold mercenários tem 50% de chance de dropar 1 de gold quando eles matam o inimigo ganhe uma queen acertei de codiguinho de pequena lenda vai rolar depois desse jogo me cobra que vai rolar velho depois desse jogo vou sortear 10 ovos de pequena lenda 10 ovos de pequena lenda ah é pela pontuação faz sentido velho 18 2 1 F F nada né coisa linda parabéns não tem ninguém de open isso é ótimo boa noite meu resula tudo suave hoje ansioso pro camp tô velho tô tô já mano pensando muito no camp velho pensando muito no camp já velho uma pegada pô dá pra matar duas pecinhas aqui hein healing vou multar ou não ah é o ideal é você não não ganhar nenhum round aqui eu tenho medo de ganhar desse cara velho pô assim não mas se eu fizer item eu tenho muita chance de ganhar coisa que eu tenho que ler né já tava ó o cara tá enfraquecendo o board lá bom aqui dá pra ter uma gulosa hein vou matar seu rato se sentiu é ok vai e aí e aí e aí e aí e aí todo round entra a recompensa dentro dele e quanto mais você vai perdendo melhor a recompensa que vai entrando e aí quando você ganhar um round você abre ele você abre o baú tá ligado aí o ideal assim é tipo tu perder várias seguidas e depois abrir para pegar as recompensas que entraram dentro dele eu já tô com 6 derrotas então as recompensas que vão entrando vão ficando cada vez melhores tá ligado tipo agora entrou uma ajuda de nico dentro dele que shout é worth a partir de quanto cara se eu der que shout agora já tem tipo uma tg uma nico então e muito gold então já é de boa mas tipo não é que nem fortuna assim que tipo não vale a pena fazer por pouco sabe acho que vai mais da vida que tu perdeu comparando com o que você vai ganhar tipo aqui já é de boa pra mim ainda mais sem roletar não é uma nico uma tg tá ligado bem suave a furor ou coisa né lótus lótus é bom só que eu já tenho spell crit né acho que é furor mesmo e aí tipo essa mf vai me formar muito gold né a gente acha né que ela vai formar muito gold dica de comp pra sniper front line meio sólida véi acho que é o principal já que ele vai ganhar dano de acordo com a distância que ele tá do alvo é importante que tua front line esteja muito forte pra manter o mais distante possível e maximizar o dano dos snipers o lezão de gold 3-3-3 é a comp do gatilho essa aqui eu roletei por um bruiser ou um sniper mas não achei nada no chão no chão tem que pegar o tamo e aí o hó 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 e o meu comp vai ser cenouriana Jim MF cenouriana Jim MF vai ser Ju cenouriana Jim MF vai ser Ju Tô tipo, o que você é, tá? Aitlin Ash Ué Tô um Ricardão, né? Tome em Gold E eu GS, tanto faz Depende da matchup, se teu alvo tiver mais que 1600 dhp, 1800 dhp, GS, se não, IE Tipo, tem um cara que vai pra WW3 aqui, tem um cara de Twitch3 aqui, tem um cara de Warmog Então GS no lobby parece muito bom Eu tive pra colocar a área na segunda linha, alcançar a backline do cara Não, cara Não cair com a beca, velho E não pedirei desculpas, cara Foi sem querer, já tá resolvido isso aí, tá legal Eu pego antes, já O que tu fez pra beca? Nada, cara Nada, cara Tipo, a gente tava na mesma partida, tá ligado E aí Passado pelo lobo Tipo, tava no final da fight assim Ela ia perdida e ela botou tipo um cinto no campeão, tá ligado Vai ganhar fight Aí ó Fica falando e pula o Jim, cara É É Aí Ela botou o item e mesmo assim perdeu Aí eu mandei um emote pra ela Só que eu não vi que era ela, tá ligado Não queria ter sido rude, tá ligado Com ela Ela não quitou da live por causa disso E aí Eu quero muito um... Ela excluiu o TT e botou a foto do bar triste no Zap da Feliz Toad. Mentira, cara. Eu quero muito um... Não dá nada. É que no posicionamento do TF é uma casa muito safe dela ficar. É bom ficar lá. Tome gold. Tem que eu passar as paradas aqui e achar um din, cara. Ah, velho. Rapaziada, a gente combinou um negócio ontem. Mano, a gente combinou um negócio ontem. Que era o seguinte, velho. A gente não ia pegar o ovo com menos de 70 de vida, cara. Eu não tava aqui. Ontem é ontem. Pegar o ovo, pelo amor de Deus. Vocês são muito tropas. Sério, velho. Tomeuro, velho. Não tentei. Tomexo. Tomeura, tomeura. 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 É possível que eu tô... Mano, sério, velho A gente não... Ninguém tinha clipado, velho Que a gente não ia pegar A p*** do ovo Se a gente fosse menos que 70 de vida, cara Sim, se alimentar o TK do banco Quando eu passo o meu status Cara, preciso muito de um DIN, velho Cara, tem um... Cara, não é possível que eu não vá achar um DIN Malzinha Please Sem choro, senhor Luiz Gustavo Você não fez mais do que obrigação Como assim, cara? Ó, fodeu Vamos tomar do Victor aqui, p*** Tá... A vai jogou, hein? O trio não trocou porque o Victor Morreu da ult do coisa Tô com medo de cair contra o rato, p*** Coloca o TK pra comer o ovo É por isso que o jogo é tão bugado, cara Olha os players que jogam esse jogo Cara, quer que eu dê um ovo pro TK? Cara, que boa O que é isso? Eu não vou fazer isso Nem ferrando, mano Eu não vou fazer isso, cara Eu não vou Não vou, não vou Não vou O cara já viu o que acontece, cara Ele já sabe Tem esse acima de tudo Então espera a nossa última vida Na última vida eu faço Juro Na última vida A lenda 0-0 Valeu pelo... Cara, a gente não cai contra esse cara nunca, p*** Eu vou botar meu sapo pra zerfirar o coisa dele lá, né? Não posso tomar pica Mano, se eu ganhar tipo 0 de gold do ovo Eu vou ficar muito maluco, p*** Não vale, não vale Não vale a pena fazer isso Já dê sub pq Sei que vai fazer Oito da HP Miquel Araújo Valeu pelo segundo mês de sub, mano Seja bem-vindo de volta Obrigadão, velho Vai ter que fazer Que merda A gente chegou na última vida, né, cara? Ele vai comer, velho Uuuuuh Ahhh Aaaaah Uuuuh Valeu pelo Prime, tamo junto, vei Seja bem vindo Obrigadão pelo apoio Uhuuuuh Ganhamos, ganhamos Uhuuuuh Eu vim dois aqui Tu deveria confiar mais nas carros dos chatos Beleza Beleza, calma lá Pãozinha Pãozinha, um encanto adicional aqui Beleza, beleza, dá tempo Não dá, não dá TG em quem? TG uma TG Meu Deus, duas pão Que isso, cara Eu achei que era uma só Caralho, moleque Duas pão, duas TG, velho Duas pão, vou colocar o quê? Encher de encanto pra não perder pro Victor, velho Morgana, Morgana Eu sei que eu vendi, mas eu quero uma Morgana Ou Quatro enforcer Ah Não é assim, quatro enforcer Seju, beleza Aí, tentei botar o Victor ali no rolo Nice, nice Quatro enforcer foi em quem? Beleza, pegou no rato aqui Tá ótimo Pela primeira vez a gente pegou no ovo e foi bom, cara Juro, pela primeira vez, mano Cara, a gente O enforcer tem que ser aqui, né? Senão fodeu Beleza Ué, ué, ué Tá safe Esse vai ser o vídeo dos 10k, do ovo e do TK com a boca no ovo, o SAF e demais Só o TK assim, ó Pronto pra comer o ovo, velho Esse aí, todo mundo vai ter que lançar o alô no final, não vai ter jeito, cara O Mark vai ter que lançar o... Vocês mandando o alô, pô Maluco Esse jogo foi absurdo, pô Série de Trap Claw Parte de série de Trap Claw Trap Claw é uma boa, né? Alô Youtube 10k, velho Caraca, velho Que jogo foda Só queria uma MF3 pra fechar meu vídeo aqui, ó O Zephyro vai no eco, ele nunca vai desconfiar Tipo, tira a Frozen Heart de mim, porque o rato toma... Ai, o rato não toma MF porque tomou Zephyro Ué! Nossa, ele foi muito rolado E foi muito rolado agora Ele falou que não queria o ovo Era só brincadeira, cara É óbvio que eu ia pegar Era claro que eu ia pegar Tava só brincando, pô Deu o rato não toma MF Cara, você me prometeu na live de ontem sem nunca mais pegar no ovo. E aí Foi da hora esse jogo aí. Pariu, pena que a gente perdeu pra um rato, né? Tchau.